Olá, eleitor! A cidade de Búzios, na região dos Lagos do Rio, conta com uma zona eleitoral, 18 locais de votação e 110 sessões eleitorais. Já a cidade de Arraial do Cabo conta com uma zona eleitoral, com 14 locais de votação e 108 sessões. Araruama conta com uma zona eleitoral, 45 locais de votação e 312 sessões. Já que em Cabo Frio, a maior cidade entre as quatro, são duas zonas eleitorais, 64 locais de votação e 494 sessões eleitorais. Para conferir o seu local de votação em qualquer uma dessas cidades, basta conferir no site do TSE ou acessar o aplicativo e-título. É a Multiplix nas eleições de 2024. De Cabo Frio, Romulo e Espíndola.